Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Alê, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo eu quero mostrar pra vocês a triste história do foguete que subiu somente a 15 km de altura e caiu no Triângulo das Bermudas. Então, confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Tem um recadinho aqui pessoal, olha só, eu faço uma coletânea, uma seleção bem bacana das músicas que eu uso aqui no canal, né? Então o pessoal gosta bastante, o pessoal me pede bastante, Alê, de onde que é essa música, qual é essa música? Então pra ficar mais fácil pessoal, a gente tá com esse outro canal aqui também, tá? Que eu tô separando as músicas que eu uso no meu canal principal, o Terra Plana Evidências, eu tô postando aqui. Então eu faço o teste antes no meu canal principal e as músicas que não tem direito autoral, o famoso copyright, né? Eu tô postando aqui, então fica mais fácil o acesso, né? Então é só chegar aqui quem quiser usar aí pra fazer seus vídeos, né? Tanto de Terra Plana ou outros assuntos, né? Só baixar aqui, tá? São músicas bem legais e fiquem à vontade aí, tá bom pessoal? Já tem 69 pessoas, se inscreva também aí, ó, né? Vocês vão ter aí as melhores músicas free do YouTube aqui neste canal. Vai estar aí na descrição. Ou você pode vir aqui, ó, e se inscrever aqui também, tá bom pessoal? Então, pessoal, vamos aqui a este vídeo aqui que foi o lançamento de ontem. Ontem a gente fez uma live reagindo aí, né? Mas vou deixar separadinho aqui, ó, nesse vídeo. Esse absurdo, pessoal, né? O pessoal aí da teoria ficcional de Terra em forma de bola flutuante, né? Eles acreditam que o foguete vai pro famoso espaço, pro pseudo-espaço, né? Entre aspas, espaço, sideral. E que vai até SS, né? E não sei mais o quê. Mas, meus amigos, eles mesmos entregam o jogo aqui. Vocês vão ver bem aqui, assim, ó, vai mostrar a altitude dele. O foguete chega somente a 15 quilômetros e já começa a descer. Então é isso que a gente vai ver agora aqui. Vamos lá. 3, 2, 1, 0. Take it, check. Let's go! Então, está indo aí, ó, a 70 quilômetros por hora já. Não sei não, hein? Ah, quase 300 metros. 400 metros. Chegando aí a meio quilômetro. 300 quilômetros por hora. 25 segundos de lançamento. 1,2 quilômetros de altitude. Vamos lá. Chegando aí a mais de 600 quilômetros por hora já. 3 quilômetros de altitude. E a gente já pode notar que ele não está mais na vertical. Todo objeto que tem de subir ele tem que ficar na vertical, né? Isso aí. É, não, ó. Então chegando aí a... Então chegando aí a... 6 quilômetros de altitude. 6 quilômetros de altitude. 6 quilômetros de altitude. A gente já vê que ele já começa a pegar aí uma inclinação... Bem... Bem... 4 quilômetros. Chegando a 10 quilômetros de altitude. Já está aí, sei lá, 45 graus. A 1.500 quilômetros por hora agora. 12 quilômetros, meus amigos. E praticamente ele já está quase na vertical, na horizontal. 15 quilômetros, na horizontal. Completamente na horizontal, pessoal. E agora ele já começa a descer. Tá? Essa altitude aqui... Por exemplo, agora ele já está descendo. Eles continuam aumentando. Isso aqui é jogo deles. Tá? E isso aqui teria que ser... Retrospectivo. Essa altitude aqui. Então chegou a 15 quilômetros, começa a descer. Teria que voltar essa altitude aqui. Porque ele está descendo. Então teria que estar retornando essa altitude aí. Tá? Mas eles continuam somando ela aí. Tá? Então chegou a 15 quilômetros... 15 quilômetros de altitude. Olha como é que ele já está aqui. Já está deitado. Né? Se tem algum globista aí, seja sincero contigo mesmo. Tá? Você acha que isso aqui está subindo? Olha para o foguete. Olha para o foguete. Você acha que isso aqui está subindo? Seja honesto com o teu espírito, meu amigo. Está subindo ou não? Óbvio que não, né? Está deitado o negócio. Aí, ó. Estão marcando 20 quilômetros de altitude, mas ele está descendo, ó. Já está descendo. Né? O pessoal continua enganando aí a massa. Né? Olha aí, já está com quase um milhão de visualizações. Já mais de 100 mil pessoas em Cape Canaveral. O foguete já está descendo, meus amigos. Já está indo em direção ao treino das bergudas. Né? E continua descendo. E eles estão marcando aí, ó. 40 quilômetros de altura. Como? Esse foguete já está descendo. Agora vocês vão ver que ele vai acabar o combustível dele. Vai acabar o combustível dele do foguete. Ele vai se desligar, vai apagar o foguete. Vai acabar a corrupção. E ele vai começar a descer e eles vão cortar na cara dura. Ó. Já está apagando, ó. Já está apagando. Ó. Praticamente apagou o foguete, ó. Vai apagar agora. Apagou. Apagou e eles vão cortar. Cortar. Deu. Isso é isso que eles servem aí pro gado. É isso que eles servem aí pros lobistas globalóis. Esse aí é essa aí é a ciência que eles aqui viram. O foguete que estava descendo aqui, ó. Apagou. E cortaram na cara dura pro CGI. Depois o foguete apagou. Por que ele apagou? Porque ele já estava caindo no mar lá. Mais alguns poucos minutos aí ele já ia cair no mar. Mas cortaram. Ó. Apagou. Apagou já era. Cortaram. Né? É isso aí que eles servem aí pros nossos amiguinhos, né? Os intergentinhos aí os globistas. Os intergentinhos aí os globistas. Que acreditam nisso aqui, cara. Que acreditam nisso aqui. E o primeiro certo nicho. O motor do N-VAC D é de full power. Vê se é que... Complicado, hein? 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 Mesma gravação que eles usam sempre aqui, ó. Mesma gravação. É, meus amigos. É isso que restou aí pra ciência moderna. Exploração, suposta exploração espacial. Complicado, hein? Foguete chegou a 15 quilômetros de altura e começou a descer. Caramba! Então, meus amigos. Só pra deixar registrado aí, né? As mentiras aí da NASA, da SpaceX e das suas concubinas aí. Não existe exploração espacial. Não existe ninguém na ISS a 27 mil por hora agora. Nesse exato momento. Tá? O ser humano não resiste a essa velocidade. Aquilo deve ser um drone, alguma coisa assim. Tá bom, pessoal? Mas não tem ninguém lá em cima. E ninguém passa do domo, do firmamento do Criador. É só ler Gênesis 1.7. Tá? Você que é cristão e ainda acredita no Globo, vá ler Gênesis 1.7. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado. A gente sempre revelando aí as verdades, mostrando as mentiras, revelando as verdades. Pra ver se acorda aí o maior número de pessoas pra tirar elas desse sistema satânico aí. Dessa mentira aí do Globo. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço. Espero que tenham gostado. Deixe seu like aí pra fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo aqui. Estamos juntos. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu!